Música Voltando, 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 voltou aqui com o Willian Tem gente, olha que luxo, antigamente quando trabalhava em outras emissoras Era uma câmera quando tinha Agora o que que puxou, eu olho pra cá, olho pra cá pro outro Willian aqui Aí meu Deus, aqui essa câmera aqui central Aqui essa outra aqui, coisa boa né Gente, olha o seguinte, hoje a gente não vai conseguir falar com a grande maioria de pessoas que eu gostaria Mas vocês estão convidados, todo sábado tem esse programa, vocês podem ficar à vontade Só liga pra mim ou na rádio, porque a gente tem um número certo de pessoas que não pode ficar de bombeira Essas coisas não pode, viu Joanilce do Cordoeira, parabéns Serginho pelo programa, muito sucesso Beijos para Tati e Luana também Viu Luana? E o Tati, estão roubando aqui ó Seu quadro aqui Joanilce do Barripú, parabéns do programa, abraço pra Serginho, Rogério, Luana e todos da Lual Gastão, Dom Amparo, parabéns do programa Adoro a Lual, obrigado Gastão, puxa saco da figa Andressa Brown, Luana e Larissa Serginho, estou morrendo de saudade e adorando o programa Foi muito bom trabalhar com você, beijo Ui Andressa, querida, minha amiga do coração Ai meu Deus do céu, chamar aqui antes da matéria, nosso diretor aqui Esse diretor, esse é amigo Vem cá, ai meu Deus do céu Alexandre Filho Gente, trouxe o microfone, compadre Trouxe, claro que trouxe Vou tirar o rodarinho do meu ouvido aqui É, por favor Olha que o homem, o homem como é que está todo amarrado Gente, é o seguinte O Alexandre é o nosso diretor, nosso diretor geral E ele faz uns projetos assim E chama as pessoas que abraçam o projeto E foi mais um projeto ousado O pai dele ainda veio aqui hoje Não arruma mais confusão para mim, não Mas graças a Deus, a gente faz coisas como Essa equipe, não é Alexandre? Mas a gente só arruma confusão que a gente dá conta de resolver É verdade E a gente só pode resolver quando o pessoal está aí unido E vem num dia como esse de festa para a TV E para a comunidade, o pessoal de Friburgo A gente sabe o quanto é difícil Para de falar, Rogério, que estou te ouvindo aqui A gente sabe, está me mandando beijo Está te mandando beijo, está louco para vir aqui e aparecer Só falta dormir comigo Já está na rádio, está cheio de saudade Mas a gente sabe que são vários desafios do dia a dia A gente implementou um projeto de jornalismo muito forte Se não fosse a Ângela e a equipe que ela tem escolhido diariamente Para trabalhar e para lutar dentro desse projeto Trazer informação para o povo de Friburgo As dificuldades, as alegrias e tal Então a gente está conseguindo formar o que a gente gostaria de ver Numa TV local E apagar toda aquela imagem negativa que ficou Que o pessoal ainda fica Ainda é enchente, ainda é tragédia É, teve, mas o pessoal está dando uma volta por cima Tem muita coisa ainda para resolver Mas estamos dando uma volta por cima E é um prazer estar fazendo parte disso tudo Estar aqui contigo E a gente só coloca na sua mão Que você consegue resolver Pois é, mas a favor, não faz mais isso não Está bom, mas não faz mais isso não Não, não, tem mais Tem, tem por aí, inclusive Ah, por aí, vai entrar agora É, tem por aí É contigo, parabéns Obrigado, obrigado pela força Você está me dando aí Valeu, um abração no seu pai Valeu, nosso diretor Gente, vocês vão assistir agora uma matéria deliciosa no Por Aí Nós saímos por aí, não tinha assim nada programado Aí eu vi uma Eu falei, tem uma senhorinha ali Que ela quer te conhecer Que ela ouve o seu programa de rádio Mas não te conhece, quer te conhecer Nós, como eu pensei que ela estivesse na cama doente Preste muita atenção nessa matéria Coisa linda Programa por aí não escolhe lugar Não escolhe casa Não escolhe nada Nós chegamos agora na casa da dona miúda Olha, é miúda, hein Mas olha só, é bichinho Os filhos dela você percebeu, ela deste tamaninho, né Miúda é só de nome Vocês vão conhecer agora a idade dela E os filhos que ela tem Vem comigo Tem cachorro aí? É? Tá chegando mais um Tá chegando mais um, olha aqui Ô, cupode Ô, rapaz Você não morde não, né? Não morde não, né? Ai, meu Deus do céu Que beleza Tudo bom, rapaz? Você é bonzinho, né? Você não me morde O outro mordeu, né? Ô, meu Deus do céu Que coisa boa Que coisa boa Vamos chegar aqui Olha só Coisa boa Dona miúda Aqui Por que que é miúda? Por que que a penida é de miúda? Porque eu era miudinha quando eu era pequena Agarraram e botaram o seu penida Aí você cresceu e continuou miúda? Continuei miudinha Quantos anos você tem, né? Ai, miudinha tá quase quase 80 Quase 80, menina? Tá quase Aqui Diz o seguinte Que mulher de bigode Nem o diabo pode Aqui Que é o finzinho aqui Aqui Eu já tô criando Aqui Você não fez barbos não, dona miúda? Não Não deu tempo, né? Aqui Você não sabia que a televisão ia chegar, né? É, pois Aí deixou uma barbinha Deixei crescendo É Dona miúda Me diga uma coisa Depois nós vamos falar dos seus filhos Nós vamos bater um papo com eles Aqui Esses anos A senhora casou com quantos anos? Tem ideia, masamiana, assim? Eu casei já duas vezes Duas vezes? Primeira vez? Ó, e tô fazendo Eu não preciso casar de novo Jesus amado Crê em Deus Pai todo o poder É mesmo, né? Aqui Você matou o primeiro Ou ele morreu de morte natural? Ah, minha filha Ah, minha filha Aí acho que ele morreu assim Mais ou menos Você deu uma cancela nele E morreu, não? Agora o segundo O segundo O segundo Eu dei umas palavras Nem listadinhas E ele morreu Mas por quê? Mas, mas, mas O que que ele fez? Ué, eu queria arrumar a outra Ah, é? É Aqui Mas aqui Mas, mas O primeiro deu mais trabalho Que o segundo, não? Quem que deu mais trabalho? O primeiro, né? Deu mais trabalho? Ah, deu O primeiro deu mais trabalho Ou pra mim Ou pra ele Aqui, quantos filhos você tem? Quantos filhos? Total Quantos filhos você tem? Deve ter filhos Quatro Quatro filhos? É Mas tem pouco Pelo tempo que você casou O primeiro teve quantos filhos? O primeiro? Ah Ih, rapaz Tive tanto que eu nem esqueci Não, mas o primeiro Nem eu lembro mais Não, mas eu disse o primeiro Quanto filhos teve? Nem eu lembro mais Esse é o bestado aqui É o do primeiro ou do segundo? Então vem cá, compadre Vem cá, vem cá Chega aqui, compadre Aqui Esse é o parceiro nosso aqui Aqui, compadre Você é o filho mais velho, né? Sim Quantos anos você tem? Você é mais velho que ela ou não, né? Meia quatro Meia, meia? Sessenta e quatro? Meu filho é É mesmo? Levanta o caso do boninho assim Pro pessoal vem em casa aqui Sessenta e quatro anos, né? Do meu filho São tudo primeiro Ah, são tudo primeiro Então você gastou tudo no primeiro? Tudo no primeiro O segundo, coitado O segundo já não Já não fazia mais nada? Então pra que você casou com o bestado Então você não fazia mais nada? Aqui era igual Eu não sabia Aqui era igual copiado Só lavado e guardado Ah, você não sabia? Não, eu não sabia nada Ué, mas aí Aí quando viu que o negócio não funcionou Você mandou ele embora? Se mandou ele embora? Aqui Esse aqui É o É do primeiro Eu dou o primeiro Quantos anos você tem com o pai? Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Olha só, olha E essa aí, quem é essa aí? Eu sou a esposa dele É a esposa dele? Você atura isso aí? Ah, eu queria curar, mas eu queria, né? Aqui, aqui, me diga uma coisa Fecha nela aqui E a sogra? Você gosta da sogra? Gosto Vai dizer que não gosta do jeito que ela tá Você dá uma tapão Pois é, então é grande, é miúda Vocês se dão bem? Hã? Vocês se dão bem? Nós? Nós dão, graças a Deus Aqui, vem cá Me diga uma coisa A senhora gosta de cozinhar, dona miúda? Eu? Hã? Ô, meu filho Já cozinhei tanto que eu não gosto Hoje eu não gosto muito mais, né? Agora você só tá comendo É só comendo Não, não, não E aqui E outra coisa? Mas nem comendo, tô Aqui E esse mesmo só sopinha, né, dona miúda? É verdade Não, mas olha A dentadura tá bonita, hein? Tá Dá pra mastigar uma costelinha? Hã? Chupar um ossozinho Dá pra chupar pelo menos? Não, não dá, não Isso não Isso não Nem chupar, tá duro pra chupar, mãe? Já boticava, você chupa, dona miúda? Já boticava? Chupa, não, meu filho Nem chupando, já tá mais? Essas coisas, tudo que é pra chupar, eu tô por fora Aqui Mas aí, a vida de vocês, eu tô sentindo, que eu tô percebendo É uma vida alegre, né, dona miúda? Graças a Deus Aqui, a senhora tem algum arrependimento de alguma coisa que a senhora não fez e que queria fazer? Ah, meu filho, você sabe, aí eu vou pensar Pensar nisso e falar, a gente tem muitas coisas É que não dá pra voltar pra fazer, né? É, justamente Mas as coisas que a senhora fez, por exemplo, a senhora, a senhora se arrepende das coisas que a senhora fez? Tinha coisa, por exemplo, que a senhora fez que eu falei assim, ah, meu Deus, se eu fosse mais nova, eu não fazia? Tem alguma coisa assim? Não, filho, isso eu acho que não tem não Tem não? Graças a Deus, que eu acho que tudo que eu já fiz nessa vida é trabalhar muito, isso tudo é natural, né? Ah, muito fácil, minha mãe Graças a Deus A senhora lava a roupa até hoje ainda? Cozinha, lava a roupa? A minha? Aham Mas e vocês ainda fazem alguma coisinha pros filhos, assim, pra fazer uma comidinha, assim, que eles gostam? Faz, eu acho fácil Faz? Graças a Deus O que a senhora gosta mais de cozinhar, Daniel? A senhora gosta mais de fazer, que eles gostam pra caramba Ai, meu Deus do céu Graças a Deus, eles tudo Pra que coisa assim? Mas o que a senhora faz, por exemplo, que eles comem a tela Não, meu Deus do céu Deve ser a carne, né, criança? É carne Carne? É Ai, meu Deus do céu Deve ser a carne Aquilo não tem, por exemplo, um gelozinho É Ah, isso também Um angozinho É, justamente, eu gosto de gelozinho Tem um vendedor aí, nós comemos pra sempre bem Então Aí faz aquele angozinho, aquele arrozinho Aí eles dormem aqui na casa da senhora também ou cada um vai pra sua carne? É isso aqui, depois que eu perdi meu filho Eu perdi meu assistente pra carne Aí ele sempre fica aqui comigo Fica aí com você? À noite Mas tem lugar pra todo mundo aí? Aqui em casa? É Ah, é filho, né? É, filho, mas sempre cabe, né? Mas tem Igual a que pede galinha não mata pinto, não tem aquele negócio que diz? Não, mas tem um lugarzinho com ele Mas dorme tudo junto? Não, cada um no seu quarto Não, eu sei, menina Não, esse por exemplo, mostra ali, esse aí pra ele chegar com a mulher dele Não pode dormir no mesmo quarto que a senhora, né? Não, não Não, não Não pode É dois, dois separados? É Aqui, me diga uma coisa A senhora, por exemplo, a senhora ronca, não? Aí que eu não posso falar disso, também A senhora tá dormindo, né? A senhora tá dormindo, né? Não sabe, né? Não, isso é... A senhora já acordou com o seu ronco, minha mãe? Eu já acordei com o ronco, meu Ah, eu já Não? Eu já acordei com o ronco, meu mesmo Não, não vou fazer Você imagina, você imagina Se eu acordei com o meu ronco, imagina a Lúcia Eu tô com a costela, a rosta, até a hora de cutucar o clandar Ela nem dorme, tem luz que ela nem dorme, né? Nem dorme, né? Aqui, dona miúda, eu quero te agradecer, sabe? Obrigado pelo seu carinho Olha, mas eu fiquei... Sabe quando o seu filho falou assim Vai lá, minha mamãe Eu pensei que você estivesse assim, doente, na cama Mas você tá ótima, você tá inteira, você tá toda Que coisa boa Eu fico feliz, sabe? Em te conhecer Muito obrigada Que coisa boa Deus que te abençoe Que você tenha uma vida mais longa Isso foi uma surpresa pra mim Que coisa boa Eu fico feliz em te conhecer Tá bom? Deus te abençoe Pra você também Tudo bom Tudo bom, sabe? Esse é o por aí Eu não digo pra vocês Eu não programo nada Acontece E acontece pra você Pra você ver em casa O que é uma vida de um ser humano De pessoas simples Que sabem viver Não tem dinheiro, não tem nada Sabe, tem uma coisinha pra comer Isso é que é importante Mas o importante, ela tem Amor Just to be your man I can't believe how much it turns me on Just to be your man Coisa linda de matéria, né? Oi, meu Deus do céu Deixa eu mandar um abraço pra Maria Lima Lá do Belmonte Adoro o programa Muito sucesso Mas já tá adorando Que coisa boa Deucleni De São Geraldo Abraço, Serginho Muito sucesso pelo programa Abraço pra toda a Lua Eliette e Moreira Ah, Eliette e Moreira Que mesmo é nosso vizinho querido Abraço pra Serginho Muito sucesso ao programa Pois você é demais Obrigado pelo carinho de vocês Vamos fazer um intervalinho agora? Serginho Mais um recadinho Mais um recadinho pra mim? Vamos lá? Manda minha filha Olá, meu amigo Serginho Ferraz Infelizmente, por um compromisso assumido anteriormente Eu não posso estar presente aqui no dia de hoje Mas quero deixar aqui o meu abraço a você A toda a equipe da Lua Desejando muita sorte nesse programa Que vai trazer muita alegria Ao povo friburguense Eu não tenho dúvida disso Espero poder, mais à frente Estar pessoalmente no seu programa Falando do nosso interior Falando da área rural Aquele programa bem caipira Que é de onde saiu as nossas raízes Portanto, meu querido Parabéns a você Sucesso a esse programa Desejo toda a sorte A você Ao seu programa E a toda a equipe da TV Lua Valeu, prefeito Um abraço pra você Ele não pôde vir Mas qualquer dia Ele vai vir aqui pra nós cobrar Uma porção de coisas do prefeito O auditor tá aqui Querendo falar com você, viu Quando você vier aqui Ele vai fazer Vamos fazer uma porção de perguntas Pra você, nosso prefeito aí O intervalo miudinho A gente volta com o último bloco do programa Você não vai sair daqui de jeito nenhum Daqui a pouquinho Tem um café muito gostoso A rosquinha do Tatá Tem broa Tem tudo Eita Todo mundo de olho na rosquinha do Tatá Corre, compadre E no último bloco A gente volta com o último bloco De alguns brindezinhos aqui Pra galera Sai, Daniel, que a gente volta já Tchau, tchau